O Nações da Bola, através dos nossos queridos Vitor Hugo e Zeca, fizeram a cobertura da premiação do troféu Hélio Caxambu. E nos bastidores eu consegui dar uma palavrinha com eles. E mais uma vez quero parabenizá-los pelo grande trabalho que têm feito pelo futebol. Vitor Hugo, Zeca e Colonese, contem sempre com a nossa audiência e com a nossa participação. Infelizmente, esse ano não teremos o troféu Hélio Caxambu em respeito a todo esse momento. Júlio Seda Bonfim, ex-atleta do Corinthians, treinador e treinador de goleiros no Corinthians. Tivemos a felicidade de trabalhar juntos. E o Júlio promove todo ano o prêmio dos melhores da base do Sub-20. Júlio, nos conta essa alegria de todo ano fazer esse grande evento. Bom, Vitor, primeiro o prazer de te reencontrar, um profissional competente, um amigo que eu guardo. Que futebol são poucos, você sabe disso. O respeito que a gente tem por você. Fico muito feliz de você ter nos prestigiado. O troféu Hélio Caxambu é um sonho antigo que eu não podia realizar enquanto trabalhava em clube. Com motivos óbvios, por ética, para que não tivesse dúvida nenhuma da isonomia, da tranquilidade e escolher os melhores da base. Estamos indo para a terceira edição e, quiçá, venham outras. A gente tem vontade muito de estender a Sub-15, Sub-17 e, quem sabe, a gente consegue ainda chegar nesse nível. Mas eu fico muito feliz e honrado em premiar essa juventude que está iniciando e que sequer sabe o que é futebol, né, Vitor? Então, nós vimos um futebol que está se perdendo. A gente espera que essa geração se renove em todos os sentidos, porque o futebol está muito feio, está muito pobre, né? Cada vez mais rico fora de campo e muito pobre dentro de campo. Quem sabe essas próximas gerações nos alegrem, né? Verdade, Julio. Agora, uma coisa que eu queria saber de você. Você ainda joga uma bolinha, brinca? De vez em quando vai lá no Márcio do Corinthians? Eu acabei vendo alguns vídeos aí, você jogando, brincando. Continua então, em vez de quando vai lá na bolinha? Muito menos, né, Vitor? A minha média de dois anos para cá é uma partida por ano. Porque eu não tenho problema nenhum, mas o goleiro cai no chão. E esse impacto do chão na idade que a gente está já é muito agressivo para mim. Então, a musculatura não comporta, o chão duro. Mas quando eu posso, eu tenho ido nos jogos festivos de Natal, que é um jogo comemorativo. É um jogo beneficente e isso me orgulha muito. São poucos os jogos, como eu te falei, mas são de apoio social e isso nos agrada bastante. Queria jogar mais, mas infelizmente, se eu jogasse na linha, poderia. Mas no gol, os impactos no chão já me comprometem muito. Legal, isso foi o Júlio César, um grande amigo do fim do futebol, jogando juntos. Agora, queria que você mandasse um abraço para os nossos amigos do Nações da Bola. Toda terça e quinta-feira, às 20 horas, nós estamos ao vivo. E que você mande aquela mensagem de carinho para os nossos internautas. Poxa, eu, quando eu posso, eu vejo lá você comentando, Nações da Bola. Eu fico muito feliz, é mais um canal, é mais uma opção de quem entende, de quem analisa o futebol, de realmente como ele é. A gente tem visto muito problema de fofoca, ao invés de futebol. E isso, são poucos que analisam o que acontece. Analisar o lance depois que ele aconteceu é muito fácil. Mas eu, sempre que posso, Vitor, acompanho lá seus comentários. E está mandando muito bem. Um abraço aos telespectadores, aos ouvintes, aos internautas aí do Nações da Bola. Legal, esse foi o grande Júlio César. Um abraço a todos do Nações da Bola. Tchau, tchau. 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 Tchau.